Você já se preocupou com a segurança das suas conexões SSH? Ou sentiu que precisava de uma camada extra de proteção para os seus servidores e os repositórios de código? Então esse vídeo é para você. Hoje vamos falar sobre como proteger as suas conexões SSH utilizando uma chave de segurança física. E esse vídeo é patrocinado pela Yubico, que é a empresa por trás da YubiKey, um dos dispositivos de segurança mais seguros e populares do mercado. Eligentemente me enviaram algumas dessas chaves de segurança para eu mostrar para vocês como podemos utilizá-las na prática para proteger as nossas conexões SSH. Eu tenho aqui comigo duas chaves que eles me enviaram, que é a mais popular deles, a YubiKey 5 NFC. Por acaso, essas daqui são as YubiKey que eu tenho. Essas duas aqui foram enviadas pela Yubico e essas daqui são as que eu possuo. E onde que eu uso cada uma delas? Eu tenho essa daqui, que é a minha YubiKey de backup e teste. Eu quase não utilizo ela, ela fica bem parada aqui em casa. Mas ela é basicamente uma YubiKey 5 NFC. Você sabe que ela é NFC basicamente por conta desse desenho que tem aqui em cima, esse sinalzinho aí. E ela é basicamente USB-A. Essa chave YubiKey aqui tem o mesmo funcionamento desta outra chave aqui, que é esta chave 5C. A diferença é que essa daqui tem a USB-C. Essa é a minha chave principal. Eu tenho aqui também essa chave que eu utilizo para trabalho, simplesmente porque ela é mais simples de carregar, ela é menorzinha. Toda a minha segurança do trabalho eu utilizo em uma chave dessa, que é só a YubiKey 5. E eu tenho também essa chave aqui, que é uma chave que eu comprei para utilizar grudado aqui no meu Mac. Então eu deixo ela basicamente aqui no Mac, porque eu não tiro esse Mac de casa. Então ele fica plugado sempre. E aí com isso eu consigo basicamente ter algo que tem um footprint pequeno. Não vai ocupar muito espaço e eu não preciso desplugar nunca. Só recomendo essa chave aqui, pessoal, caso você tenha um computador que não saia de casa. Porque afinal, o importante de ter chaves como essas daqui, é que você garanta segurança caso o seu computador seja roubado. Então se você tiver um notebook e você vai para cima e para baixo com ele, eu não recomendo essa chave aqui. Eu recomendo que você pegue ou essa daqui, ou caso você queira algo como o NFC, eu recomendo uma dessas chaves daqui. Essas chaves duram para a vida toda. Então basicamente você tendo uma delas, você não precisa se preocupar muito, porque dificilmente você vai quebrar uma chave dessa. E claro, caso você tenha um iPhone que utilize aí o padrão Lightning, você vai procurar uma chave que tenha o padrão Lightning. A YubiKey também fabrica uma chave chamada YubiKey 5CI, que ela tem aí a saída USB-C de um lado e a Lightning do outro lado. Existem outras YubiKey, mas eu não vou falar sobre elas. Essas são as que eu tenho, comprei todas elas com o meu dinheiro. Apenas essa daqui a YubiKey mandou para mim para eu fazer o review do vídeo, mas como eu disse para vocês, eu não vou nem abrir elas, porque eu já tenho as minhas YubiKey e eu não vou precisar para poder mostrar para vocês como funciona. Então voltando para o vídeo, eu vou mostrar para você o que é o YubiKey, como configurar com o SSH e, é claro, por que ele é uma ferramenta essencial para quem quer proteger seus ambientes e dados. Para quem trabalha com infraestrutura ou desenvolvimento, sabe que o SSH é um protocolo super importante. É o que a gente utiliza para acessar servidores, configurar ambientes e gerenciar código de maneira remota e segura. Porém, só utilizar uma chave SSH não é 100% a prova de falhas. O YubiKey traz benefícios de segurança como uma autenticação física de dois fatores, em vez de confiar apenas numa senha ou chave de software, você vai precisar ir do YubiKey em mãos para acessar o sistema. Isso significa que mesmo se alguém roubar a sua senha ou chave SSH, ele não vai conseguir acessá-la sem o dispositivo físico. Isso é ideal para quem trabalha com DevOps ou administra servidores, onde cada camada extra de segurança faz uma grande diferença. Ok, mas como é que funciona o YubiKey em si? Basicamente, o YubiKey usa um chip de criptografia que pode gerar e armazenar chaves de forma segura dentro do próprio dispositivo. A vantagem é que essas chaves nunca ficam expostas diretamente no seu computador. Além disso, ele vai suportar diversos tipos de chaves. Quando você armazena a chave SSH no YubiKey, ele basicamente age como um cofre. Você só tem acesso à chave com o dispositivo presente. Comparando com as chaves SSH tradicionais, onde você precisa confiar em arquivos locais e proteger muito bem esses arquivos, o YubiKey torna um processo bem mais seguro, evitando o risco de exposição de credenciais, uma vez que você não vai ter lá o arquivo salvo na sua máquina como uma chave SSH, e sim você vai ter o dispositivo físico, que no caso vai ser aqui esta YubiKey que iremos utilizar. E basicamente com ela, nós conseguiremos fazer toda essa autenticação segura. E agora vamos para a parte prática, que é configurar o YubiKey para o SSH. E eu vou te mostrar o passo a passo. Se você tiver um YubiKey e acesso ao terminal, você pode seguir junto comigo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ir para o nosso terminal. Esse terminal aqui é um terminal do macOS, eu estou utilizando o Ghost, mas você pode utilizar qualquer outro terminal de macOS ou Linux, vai funcionar da mesma maneira. E a gente precisa garantir que a gente tem alguns pacotes instalados. E os pacotes que nós precisaremos é basicamente o pacote do SSH Client e o GNU PG. Para instalar o GNU PG é muito simples, pessoal. Se você estiver utilizando o Mac como eu, você pode executar aí um Bril install GNU PG, tá bom? E ele vai fazer a instalação do GNU PG. No meu caso, eu já tenho ela instalada, então ele não vai instalar, só vai perguntar se eu quero reinstalar. Eu já estou na versão mais atualizada. Se você estiver utilizando qualquer distribuição Linux, basta você executar aí o comando do instalador de pacotes do seu sistema e instalar aí o GNU PG. Seja com apt, seja com i1, seja com dnf, praticamente todos os Linux têm esse pacote. Fala pessoal, caiu do futuro aqui de novo, tá? Eu estava editando o vídeo e eu percebi que acabou faltando um pacote que eu comentei dele, mas eu não instalei. Se você estiver utilizando aí o Mac, você vai instalar o pacote chamado pinentry-mac. Pode utilizar aí o Bril. Vou deixar o comando aparecendo aqui no vídeo, tá? E se você estiver utilizando qualquer outro Linux, você vai utilizar aí o gerenciador de pacote e só instalar o pacote chamado pinentry, seja com apt, com i1, pacman, seja lá com o qual for. E esse pacote que ficou faltando é basicamente o pacote que vai garantir aí que você possa digitar o pin quando a aplicação pedir, beleza? E é só isso. Voltando para o vídeo agora em 3, 2, 1. E o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que nós precisamos fazer é conectar a nossa chave YubiKey e vou plugar aqui na porta USB do meu computador. Com o YubiKey conectado, nós podemos verificar se o dispositivo está sendo identificado pelo nosso sistema. E para fazer isso é muito simples, a gente basta rodar o comando gpg, menos menos card, menos status, tá? Tudo junto. E aí ele vai falar o seguinte, olha, encontramos aqui um YubiKey, ele é um dispositivo OTP-FI do CCID do OpenPGP na versão 3.4, no caso desse dispositivo que eu estou utilizando aqui. Uma outra maneira para você garantir que o seu YubiKey está funcionando é você acessar a página YubiKey, que é yubiKey.com, vir aqui na seção de suporte e clicar em Downloads, tá? Aqui tem diversas aplicações que você pode fazer o download que vão te ajudar aí a gerenciar a sua YubiKey. Dentre elas, eu gosto muito aqui da YubiKey Manager, que serve para você gerenciar os códigos de segurança e também verificar aí a versão do seu YubiKey e o YubiKey com o Authenticator, que é como se fosse aquele programinha da Google lá, o Google Authenticator, só que utilizando a sua chave YubiKey como forma de autenticação, ou seja, adicionando aí um fator físico de segurança, tá? Então, se você fizer o download aqui do YubiKey Manager, é só executar aqui o download de acordo com a versão do seu sistema operacional e depois de efetuar o download, é só abrir a aplicação. Eu estou com a aplicação aberta aqui já e ele fala aqui que o meu YubiKey é um YubiKey 5 NFC e aqui eu consigo ver todos os dados do meu YubiKey. Eu consigo ver as interfaces, desabilitar ou habilitar algum protocolo que eu não queira utilizar, dentre outras coisas. Um outro software que eu vou mostrar para vocês é o YubiKey Authenticator. E com esse YubiKey Authenticator, eu posso configurar aqui as contas, eu consigo configurar os PESKeys, certificados, os slots, que é basicamente o touch, né? Todo YubiKey, ele tem esse botãozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse botãozinho aqui do Y, ele fica piscando uma luzinha. Então, quando você precisa fazer uma autenticação de dois fatores, você basicamente vai colocar o seu dedo aqui, apertar esse elemento aqui e aí ele vai fazer essa autenticação. E aí, através desse aplicativo, você consegue alterar aqui o toque curto e o toque longo, ou seja, se você só encostar o dedo nele ou se você apertar e segurar, tá? Você consegue pegar aqui e configurar algumas coisas, como inclusive até uma senha estática. Eu não recomendo isso, mas se você quiser que ao clicar nessa YubiKey ele dite uma senha, você consegue fazer esse tipo de configuração. Se você não configurar, por padrão, ele vai rodar aí uma chave OTP, tá? Ele vai gerar uma série de caracteres randômicos que vão ser validados no servidor da YubiKey. Se tiver alguma aplicação que tem integração com a YubiKey, você consegue aí utilizar isso como autenticação de dois fatores, como, por exemplo, eu utilizo para o GitLab. Eu não preciso pegar e acessar meu Google Authenticator para poder gerar aqueles códigos de segurança para poder logar no meu GitLab. Eu simplesmente coloco a minha chave, encosto nela e ele efetua o login. Mas não vamos falar sobre isso. O foco do vídeo é falar sobre SSH. E para configurar, não é muito difícil, pessoal. É muito simples, tá? O comando gpg-card-status vai mostrar aqui as informações do meu cartão. Para eu poder criar a chave, eu preciso fazer alguns passos, que são os seguintes. O primeiro é executar o comando gpg-card-edit, tá bom? Com isso, eu vou acessar a ferramenta do gpg e criar aí as minhas chaves, tá bom? Uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é alterar também os códigos PIN e o PIN de administrador, para que se alguém tiver acesso, se alguém roubar essa YubiKey sua, eles não consigam acessar a sua chave, né? Se você deixar ela sem nenhum tipo de segurança, ela pode ser roubada e alguém pode pegar e se passar por você a conectar algum serviço, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? A primeira coisa, nós vamos rodar o comando admin. E o comando admin vai habilitar os comandos de admin. Para ver os comandos, a gente pode editar o comando help e ele vai passar todos os parâmetros. O que nós queremos aqui é o comando passwd, tá? Ao executar o comando passwd, ele vai perguntar para a gente o seguinte. Temos aqui um cartão, ele foi detectado, esse é o número do cartão e nós temos aqui algumas opções, tá? As opções são trocar o PIN, desbloquear o PIN, trocar o PIN do admin ou configurar um código de reset. O que eu recomendo demais para vocês é, a primeira coisa, alterar o código PIN, tá bom? Esse código PIN vai ser o código que vai ser sempre chamado quando vocês forem executar qualquer tipo de conexão. Então, a primeira vez que vocês forem fazer o SSH, ele vai pedir para você validar. Assim que esse cartão for plugado num computador e você tentar chamar a autenticação do YubiKey, ele vai pegar e vai pedir um código PIN para garantir que você é mesmo o dono do cartão, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o 1, tá? E aí ele vai pedir aqui, vai abrir uma tela do PIN entry, pedindo para poder fazer aí a configuração do cartão. O PIN padrão da YubiKey é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse é o PIN padrão. Então, nós vamos digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui para mostrar aqui. Basicamente, esse aqui é o PIN padrão. Vamos dar OK. E aí ele vai falar o seguinte, olha, digite o novo PIN. E aí eu vou digitar um novo PIN. Esse daqui vai ser uma senha minha. Você pode utilizar aí apenas números ou dígitos, tá bom? E aí ele vai pedir para repetir o PIN. Vou digitar novamente aqui e vou dar o OK. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o PIN foi modificado. Então, agora, a gente precisa também fazer uma coisa que é muito importante, que é alterar o PIN do admin. Por quê? Porque com esse PIN de admin, você consegue resetar o seu PIN. Então, nós temos duas camadas de segurança aí. Para alterar o PIN do admin, é simples também. Vamos digitar aqui o 3, tá bom? Vai falar trocar o admin PIN. E aí ele fala o seguinte, olha, por favor, entre o PIN do admin. O padrão dele, pessoal, o número padrão dele vai ser de 1 a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o padrão, tá? Vou dar OK aqui e aí ele vai falar o seguinte, novo PIN de admin. Vou digitar algum outro PIN, totalmente diferente. Não utilizem a mesma senha, tá, pessoal? Vou dar um OK aqui e vou repetir o PIN. Vou dar um OK aqui e ele vai falar o seguinte, olha, o PIN modificado. Então, agora que eu já alterei o meu PIN e o PIN de admin, o meu cartão já está mais seguro, tá bom? Vou dar um OK aqui agora para dar o quit, né? Voltar para o menu anterior. E vamos rodar aqui de novo o nosso help para ver quais são as opções que nós temos. O que nós vamos querer executar aqui agora é o key-atttr, tá bom? Isso vai trocar o key attribute. E o que é isso? Isso é o tamanho das chaves, a criptografia e o tipo de autenticação a ser utilizado. Nós temos dois parâmetros aqui que nós devemos escolher o tipo de chave de assinatura, que pode ser o RSA ou o ECC, tá? São dois algoritmos de criptografia, são basicamente dois tipos de assinatura de chave. O ECC, ele é mais moderno que o RSA, tá? Então, o ECC, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a mesma segurança do RSA, só que com chaves menores e mais eficientes, que ele é mais ideal, digamos assim, para dispositivos modernos e aplicação que tem restrição de recursos. Enquanto que o RSA, ele é mais utilizado aí para sistemas legados. Então, se você tiver muita coisa legada aí no seu parque de máquinas ou aonde você quer acessar com o SCH, recomendo ir com o RSA. Se não, vai com o ECC, porque o ECC é sim um algoritmo mais moderno, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher aqui o ECC, tá? Vou colocar aqui a opção 2 e ele vai falar o seguinte, qual que é o tipo de curva elíptica que você quer, tá? Isso daqui, pessoal, faz muito sentido você procurar sobre isso se você for de segurança. Se não, pode ir nesse padrão aqui, o Curve 25519, tá? Que ele funciona perfeitamente. Então, eu vou nessa opção aqui, que é a opção padrão, e ele vai falar o seguinte, esse cartão vai ser reconfigurado para gerar uma chave do tipo ED25519. Não tem garantia de que esse cartão suporta esse tipo de atributo, porém, esse suporta. Basicamente, é porque o GPG, ele é um binário que ele executa para qualquer tipo de cartão de autenticação, tá? Mas aí o Ubiqui suporta esse parâmetro. Percebam aqui que ele perguntou aqui para mim qual é o admin pin, tá? Eu tenho que me ligar sempre nisso, qual que é o pin que ele está pedindo para eu utilizar. Então, eu vou digitar aqui o meu pin de admin, vou dar um OK. Agora, eu preciso alterar a chave de criptografia, a Encryption Key. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar também o ECC, e depois vou colocar a curva 25519, vai pedir de novo o pin de admin, eu vou dar OK, e por último, agora, ele vai perguntar a chave de autenticação, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou continuar selecionando aqui o ECC, o Default, e vou digitar aqui o meu pin de admin, e no final das contas, ele vai concluir. Isso quer dizer que se eu gerar as chaves aqui agora, ele vai utilizar esses parâmetros que eu já pré-configurei. A gente faz esse processo do QI ATTR uma vez, para garantir aí que a gente está criando a chave com a especificação que nós queremos. O próximo passo é simples, a gente vai executar o comando chamado generate. E o comando generate vai basicamente gerar as chaves para mim. Se eu der o enter aqui, ele vai perguntar o seguinte, você quer fazer uma cópia da chave de criptografia off-card? Se você criar o backup da chave fora da YubiKey, especialmente se for uma cópia digital, você vai aumentar a superfície de ataque. Mesmo que esse backup seja bem protegido, ele pode ser comprometido ainda por malware, por ataques de phishing, ou até qualquer outro método, se ele for armazenado em dispositivo online. Então, eu sinceramente não gosto de executar esse off-card backup. Eu prefiro ter as duas YubiKey e sempre configurar as duas YubiKey em todos os meus dispositivos. Uma eu guardo na minha casa e um cofre em um lugar bem escondido, e a outra anda comigo todos os dias. Então, se acontecer de eu perder uma delas, eu tenho o meu backup em casa e consigo executar isso. Então, eu não vou fazer um backup da chave de criptografia. Isso daí vai simplesmente aumentar a nossa segurança. Ele vai falar o seguinte, por favor destrave o cartão. E ele te dá até uma dica aqui, pins de fábrica são esses, porém a gente alterou. Então, esse daqui vai ser o pin normal, o primeiro que a gente alterou. Eu vou colocar aqui o pin que eu configurei, tá bom? E ele vai falar o seguinte agora, especifique por quanto tempo essa chave será válida. Você pode colocar aí zero para ela não expirar, ou se você quiser ter algo com mais segurança, você pode colocar para ela expirar a cada ano, ou a cada tantos dias, ou até em meses, tá bom? No meu caso, eu vou colocar zero aqui, porque eu não quero que essa chave expire, tá? Vou colocar zero. Ele vai perguntar, todos os dados estão corretos? Eu vou colocar um Y aqui para dizer que sim. O GnuPG precisa construir a sua identidade para identificar a sua chave. Então, ele vai pedir aqui o seu nome real. Eu vou colocar aqui Caio Delgado, tá bom? Ele vai pedir aqui também o seu e-mail, tá? Eu vou colocar aqui caio.example.com. Isso daí é basicamente para se alguém achar a sua chave, se a pessoa for honesta, ela vai entrar em contato com você para falar, olha, eu achei a sua chave aqui que ela estava perdida, eu quero te devolver. Então, coloquem o seu e-mail real, tá? Eu vou deixar aqui caio.example.com. E aí, ele pede um comentário, tá bom? Um comentário é basicamente para identificar qual é a chave que você tem. Geralmente, eu gosto de escrever nelas ou chave primária ou backup. Então, eu vou colocar aqui Primary YubiKey para saber que essa é a minha chave primária. E depois, eu vou fazer uma chave de backup, tá bom? Ele vai falar o seguinte, ó. Esse é o seu User ID. Está tudo certo? Ou você quer alterar algo? Se quiser alterar, só digitar a letra correspondente ao que você quer alterar. Se não, só dá o OK, tá? E aí, ele vai pegar e vai gerar a chave. Dei o OK. Ele vai pedir o meu admin pin agora. Vou digitar o meu admin pin. E aí, ele vai pegar e vai gerar a chave. Ele salva também esse certificado de revogação, tá bom? Eu não vou mexer nesse certificado agora. A gente não vai precisar mexer nisso. E como que eu sei que está tudo certo? Simples. Se eu der um help aqui de novo, pessoal, ele vai dar algumas opções aqui para mim. E se eu executar o list, vocês vão ver que agora ele vai dar um pouco mais de informações. Como, por exemplo, ele fala agora que eu tenho aqui uma chave geral pública que está criada aqui dia 2 do 11 de 2024. E todos os detalhes que eu coloquei aqui, bem como uma chave SEC e duas SSBs. Qual que é a diferença disso, pessoal? É simples, tá? A primeira chave aqui, a SEC, ela gerencia identidades, certificados e outras chaves. Ela pode ser utilizada para você poder assinar um arquivo, tá? As SSBs com ED25519 foi a segunda que a gente escolheu lá quando a gente foi fazer o que é a TTR. Ela é basicamente uma chave secundária, digamos assim. Se você não quiser comprometer a sua chave primária, você usa a chave secundária. E essa última aqui é a chave de criptografia para comunicações ou arquivos. O que você precisa saber para a SSH? Você precisa pegar o dado de uma das SSBs, porque a sua chave pública vai ser a mesma. A diferença é que você tem três chaves privadas que vão conseguir autenticar com essa chave pública. Eu vou dar um quit aqui. Ele vai sair. Vou executar aqui de novo o meu gpg card status. Ele vai me dar os dados. E aí agora o que eu posso fazer é simples. Para pegar a minha chave SSH, posso executar o comando gpg-export-shkey e aí eu passo o ID da chave. Esse segundo aqui, vou selecionar, tá bom? Vou copiar e vou colar aqui. Quando eu executar esse comando, ele vai trazer aqui a minha chave pública. Isso aqui é basicamente a chave que eu preciso para poder garantir que o meu acesso à SSH está seguro, tá bom? Outra coisa que eu só para mostrar para vocês, se eu der um gpg-export-key e ao invés de usar essa segunda chave, usar a terceira chave, vocês vão ver que o dado vai ser o mesmo, tá bom? Ele não muda. Porque a sua chave pública, como se fosse o cadeado. Você tem diversas chaves que vão abrir esse cadeado. Vamos ver também uma outra maneira para a gente poder ver esse dado, tá? Não precisa basicamente você fazer todo esse tipo de coisa aqui para poder chegar nesse dado. É só uma maneira que eu estou mostrando para vocês. O que a gente precisa agora é de um agente SSH que vai poder utilizar aí dessa chave, tá? Por padrão, esse agente SSH não está sendo executado, né? Então, se você executar aqui, por exemplo, o comando SSH-ADD-L, ele vai falar que o agente não tem nenhuma identidade, tá? O SSH-ADD é um comando que serve para mostrar aí a sua chave pública, tá? Ele mostra todas as chaves que estão configuradas, tá? O "-L", minúsculo, ele vai mostrar só o chá da chave, ou seja, só o código de validação. E o "-L", maiúsculo, vai mostrar a sua chave pública, tá? E como é que eu faço para isso funcionar agora? Eu preciso executar um seguinte comando, que é o gpg-agent-demon, beleza? E se você executar esse comando, ele vai falar o seguinte, ó, já tem um agente de gpg rodando. Isso é porque eu já tinha atualizado aqui, configurado isso na minha máquina, tá? Então, se eu der um ps-ax pipe-grap no gpg, eu posso dar um kill-9 aqui para finalizar o meu gpg-agent. Vou copiar aqui o código do processo, vou executar aqui, e se eu executar novamente agora, ele vai falar o seguinte, olha, ele executou e me deu esses dados aqui, tá? Por que ele me dá esses dados aqui? Isso é basicamente o socket de autenticação do SSH. Quando você executa o comando, ele te dá esse retorno. Só que, se eu executar aqui agora o ssh-dd-l, vocês vão ver que ele vai continuar sem resolver nada para mim, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Isso tanto no Linux quanto no Mac, tá? Vou pegar aqui esse gpg-agent e vou matar ele. Vou dar um kill-9 no gpg-agent. Pegar o código aqui que eu acabei não copiando, vou copiar e colar aqui, beleza? Agora eu não tenho o agente rodando. E aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, em vez de executar só o gpg-agent menos-demon, eu passo o eval, tá? O eval, pessoal, é um comando do Linux que você vai pegar e vai carregar todas as variáveis de ambiente que esse comando vai cuspir. Como antes a gente executou ele e ele cuspiu aqui para mim o ssh-out-sock, basicamente o que ele vai fazer, ele vai pegar e vai dar um source nisso, tá bom? Vou até comentar isso daqui antes e vou executar aqui um echo no ssh-out-sock, tá bom? Só para vocês verem aqui, ele tem aqui esse dado, tá? Como eu estou utilizando aqui um apple, ele tem para o padrão aqui um out-sock que ele gerencia, só que eu não quero esse, eu quero utilizar o do gpg-agent. Então, eu vou executar aqui agora aquele comando e aí se eu der agora um echo no ssh-out-sock, vocês vão ver que agora ele está apontando para o socket correto. Então, se eu der um ssh-add-l, vocês vão ver que agora ele dá aqui o chá 256 da minha chave. Se eu der um "-l", ele vai trazer aqui para mim a minha chave pública. Em vez de executar todo aquele comando que eu rodei aqui do export key, que vai dar esse valor para mim, eu posso simplesmente, quando tiver o agente rodando, rodar um ssh-add-l e ele vai mostrar aqui a chave. Só perceba que ele tem que estar aqui dizendo que é o card no e um valor, tá? Porque se eu criar uma chave ssh e carregar ela, ele vai mostrar mais de uma chave. Então, esse daqui é o dado que eu preciso compartilhar com os servidores para eu poder fazer com que o acesso a ssh seja feito de maneira segura. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente já tem isso, a gente pode fazer mais uma pequena configuração, tá bom? E a configuração é o seguinte, como eu estou utilizando aqui o zsh, eu vou editar o arquivo chamado .zsh-rc na minha home, tá bom? Se você estiver usando o bash, utiliza aí o .bash-rc. E aí agora, vamos lá para o final do nosso .zsh-rc e vamos adicionar as seguintes linhas aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um gist para você não precisar digitar tudo, mas basicamente o que ele faz é, ele exporta aqui o ssh-outsoc para a sua home, depois ele executa esse eval, mandando aqui a saída de erro para o barra dev null, porque se por acaso a gente já estiver executando, eu não quero nenhuma mensagem de erro. E aí ele configura o meu tty e garante aqui que o meu gpg-agent está configurado da maneira correta para me dar a minha chave ssh. Então, se eu abrir aqui um novo terminal e executar aqui um ssh-add-l, vocês vão ver que ele continua tendo aqui a minha chave. Então, a cada terminal que eu executar, eu garanto que ele está configurado da maneira correta. E aí, só para mostrar para vocês rapidinho como é que isso funcionaria, e eu tenho aqui alguns servidores, né? Para eu transferir essa chave, pessoal, simples, eu posso dar um ssh-copy-id e passar para o servidor que eu quero passar a minha chave. No caso, por exemplo, o meu debian-srv, tá bom? Se eu executar esse comando, ele vai falar o seguinte, vou tentar instalar essa chave no servidor. Vou dar aqui a minha senha e ele vai falar o seguinte, a chave está instalada. Então, se eu der um ssh agora no debian-srv, ele vai acessar e vai pedir aqui a senha da minha chave. Então, eu vou digitar aqui a minha senha que eu configurei e aí pronto, agora eu posso fazer o ssh. E com isso, eu tenho certeza que eu estou fazendo o ssh nessa máquina, tá bom? Eu tenho aqui um outro servidor que eu vou fazer a mesma coisa, só que de outra maneira, tá bom? Que é o meu alma-srv, tá bom? Mas antes eu quero copiar essa chave, só para ter certeza que eu estou com ela. Esse sshdd-l maiúsculo, tá bom? Vou copiá-la aqui e aí eu vou dar ssh no meu alma-srv. No meu alma-srv eu vou digitar a minha senha. Então, se eu der um vim aqui no ponto ssh, que no caso eu não tenho nessa máquina. Então, para deixar tudo mais fácil, eu vou dar só um ssh aqui, gente, tá bom? Vou sair dando enter aqui para tudo, porque eu não me importo com o que ele vai criar, eu não vou usar essa chave para ele criar os diretórios aqui. Agora eu tenho o diretório .ssh. Vou dar um vim no ponto ssh autorizedkis e vou colar essa minha chave. A partir do momento que eu fiz isso, se eu executar novamente o ssh nessa máquina, ele vai pegar e vai fazer o ssh direto. E ele não pediu a senha dessa vez, porque eu já digitei a senha para essa minha sessão. Então, se eu sair aqui novamente, retirar a minha chave, né? Vou remover a minha chave aqui. Minha chave está aqui agora, tá? Acabei de remover ela. Se eu der um ssh normal aqui na máquina, agora vocês vão ver que vai pedir a senha. E se eu plugar novamente a minha YubiKey na máquina, né? Vou cancelar aqui o meu prompt, vou dar um ssh de novo. Ele vai falar, opa, tem uma chave nova, eu preciso pedir a senha dela. Então, eu vou digitar a senha e a partir do momento que eu digito a senha, eu consigo fazer o ssh nessa máquina. E dessa maneira, a gente garante que apenas quem tiver de posse dessa minha YubiKey aqui, só quem tiver com esse aparelhinho aqui, vai conseguir acessar esse meu servidor. E eu posso, basicamente, desabilitar o login por senha, por exemplo, que aí, realmente, só quem tiver de posse física dessa YubiKey vai conseguir acessar isso. E como bônus, pessoal, eu vou mostrar um negócio muito legal para vocês também, tá? Voltei aqui para o meu Mac, isso pode ser feito também no Linux, tá? Eu tenho um arquivo lá no .ssh barra config, tá bom? E esse .ssh barra config é, basicamente, as configurações para acesso de diversas máquinas, tá bom? E o que acontece? Quando eu acesso uma máquina dessas, vou abrir um novo terminal aqui. Se eu der um ssh no debian-srv e depois eu tentar fazer um ssh na máquina que é a 192.168.10.151, que, no caso, é o meu alma-srv, ele vai pedir a senha. E aí, eu não consigo pular de uma máquina para outra, por quê? Porque eu não fiz o forwarding do meu agente ssh. E aí, como bônus, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, que é simples. Aqui nesse ssh config, vocês podem apenas colocar um host asterisco e aí colocar aqui a opção chamada forward agent. Yes, tá? Se você fizer isso, pessoal, e salvar, você vem aqui agora, faz o ssh no seu debian-srv, e aí eu consigo pular na outra máquina agora, e ele está enviando a minha chave ssh para todas as máquinas que eu for acessar. Então, eu consigo pular de uma máquina para outra sem precisar me preocupar aí. E como é que eu sei disso? Se eu der um echo no ssh underscore alf, underscore, só que nessa máquina aqui, ela vai estar vazia. Por quê? Porque ela é a segunda máquina que eu fiz o pulo. Mas, se eu voltar aqui para o meu debian e der o mesmo comando, echo ssh alf, só que vocês vão ver que vai ter um arquivo lá no meu tmp, que é basicamente o meu agente que está sendo enviado para essa máquina. Por quê? Porque eu tenho configurado aqui essa opção do forward agent yes. E aí, eu consigo fazer com que eu pule de um servidor para o outro. Se eu tiver por acaso, como no meu caso, eu tenho aqui uma máquina em casa, que é a minha máquina de desenvolvimento, eu pulo nela enviando o meu agente ssh, e de lá eu consigo fazer o ssh para todos os lugares que eu queira. Uma outra coisa legal que dá para fazer, pessoal, é que essa chave é uma chave ssh comum. Então, você pode adicionar ela no GitHub, e aí você vai fazer o clone do seu repositório, basicamente utilizando a chave de segurança. Ou seja, você não precisa mais fazer aquele passo de gerar a chave na sua máquina e correr o risco de, por algum acaso, essa chave vazar, ou alguém ter acesso a essa chave e conseguir clonar os seus repositórios. Aí a pessoa só vai conseguir clonar os seus repositórios, caso ela tenha a chave em mãos. Então, isso faz com que adicione uma camada de segurança muito alta, e é esse o motivo principal de gostar tanto e ter tantos modelos diferentes de YubiKey aqui na minha casa. Só que esse não é o único benefício de eu usar o YubiKey, tá bom? O primeiro benefício de eu utilizar ele como ssh é que eu posso utilizar esse mesmo YubiKey em diversos dispositivos e sistemas. Então, fica mais fácil gerenciar as chaves de segurança. Outra coisa é, se você optar, no caso, por um YubiKey com USB-C, por exemplo, você pode conectar ele no seu celular, tá bom? E caso você tenha o YubiKey NFC, basta você pegar o seu YubiKey NFC, vir aqui atrás do seu aparelho e encostar nele. E ele vai pegar e vai falar o seguinte, olha, fizemos a autenticação aqui e pede para você abrir aqui o seu YubiKey Authenticator. Ou então, você logar no seu site, por exemplo. Então, por exemplo, para eu logar no GitHub da minha máquina, eu pego o meu celular, encosto a YubiKey aqui atrás dele, ele vai fazer o login e aí com isso eu consigo pegar e acessar de maneira segura. Caso o seu celular não tenha NFC, é simples, pessoal. Ele é USB-C também, então você vem aqui, pluga no seu celular e aí ele também vai funcionar como autenticador, beleza? Então, é uma coisa muito legal, porque você aumenta demais a sua segurança. Como eu mencionei para vocês, o YubiKey exige uma presença física, então é praticamente impossível que alguém faça o login sem ter acesso ao seu dispositivo. E por fim, ela é uma solução de segurança que já foi validada por diversas empresas de indústrias, de tech e governo. Então você sabe que você está utilizando uma tecnologia de ponta. Para a gente finalizar, eu quero só dar mais alguns exemplos de como uma YubiKey pode te ajudar no dia a dia. Se você é um engenheiro DevOps ou administrador de sistemas, ter um YubiKey é o ideal para você proteger ambientes de produção em nuvem, como AWS, GCP, Azure ou até AliCloud. Você pode utilizar ele para poder fazer o login na sua conta. Isso garante, de novo, que só caso a pessoa tenha em mãos o seu dispositivo e o seu PIN, ela consegue acessar a conta. Se você é um desenvolvedor e quer proteger o seu código pessoal ou repositórios privados, YubiKey também é uma excelente ferramenta. É um investimento que você faz uma vez e tem um impacto positivo para sempre. Esse YubiKey meu aqui, eu já tenho ele há cerca de 3 anos e eu continuo utilizando ele. Sempre que eu posso adicionar uma autenticação de dois fatores que suportam a YubiKey, ele é o meu candidato, porque eu sei que ele funciona e eu sei que ele está na minha mão. Tipo, não tem como alguém roubar ele pela internet, não funciona dessa maneira. O YubiKey em si, pessoal, não é um dispositivo barato, tá? Mas como eu disse para vocês, é um investimento que você faz uma vez só. Eu tenho vários YubiKey aqui, basicamente porque eu estava testando várias coisas com YubiKey e eu gostaria de ter vários dispositivos diferentes. Mas você precisa ter apenas dois e é o que eu recomendo para você. Nunca tenha só um, tenha dois, porque você tem o backup do primeiro. E uma coisa muito legal é a seguinte, eu conversei com o YubiKey, eles vão disponibilizar um cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você for lá na loja, vai ter o link aqui também da loja da YubiKey, você consegue com esse cupom ter um desconto aí caso você queira comprar um YubiKey. Então é isso, eu espero que você tenha uma boa ideia de como o YubiKey pode ser usado para proteger as suas conexões de SSH e porque ele é uma ferramenta tão poderosa para segurança. Se você achou esse vídeo útil, deixa um like, se inscreve no canal para mais dicas de segurança e tecnologia, compartilhe nas redes sociais e comenta aí embaixo se você pretende configurar o seu YubiKey. Obrigado por assistir, ficamos por aqui, valeu!